Pelo terceiro ano consecutivo no Campeonato do Mundo de Moto2, Miguel Oliveira arranca para a temporada de 2018 com o objetivo claro, ser campeão do mundo. O piloto ACP terminou o ano de 2017 com três vitórias consecutivas e no terceiro lugar do campeonato. Este ano, a primeira prova de fogo para o piloto português está marcada para dia 18 de março, com a primeira etapa da competição, o Grande Prémio do Qatar, no Circuito Internacional de Los Ailes. A única das 19 jornadas da temporada a disputar-se à noite. Os testes de preparação foram positivos e o piloto português está pronto para começar a época, da mesma forma como acabou o ano de 2017, a vencer.